Família, já imaginou você jogar de inseto no Minecraft e comer outros insetos pra evoluir? Exatamente, mano. Se a gente encontrar uma lacraia gigantesca e conseguir comer ela, a gente vai se transformar na lacraia. O único problema é que a gente tá de larvinha. E olha que nojento é essa larva. Olha pra se movimentar, como é que ela se mexe. É muito nojento. E hoje eu tô aqui, galera, com meus amigos. Jackson Play de Speedol está preparado para esse desafio de como insetos para evoluir? Sim! Fala aí, galera. Eu sou o Lói. Que sejam todos muito bem-vindos. É nóis, garotão. Estamos aqui em mais um coma pra evoluir. Como eu falei, coma insetos pra evoluir. Só que, na verdade, não é inseto qualquer. É inseto gigante. Porque vocês já viram o nosso tamanho? É? Não é tipo assim, né? Ó, ó o tamanho. Ó o tamanho. Somos o tamanho de um tênis. É. Pera aí. Mas, pera aí. O tênis do Jackson eu acho que é um pouco maior. Porque ele falou pra mim que ele calçava 46. Não foi, Jackson? 45! Tá aumentando aí o cara. É história de pescador. Tem que aumentar umzinho, né? Pra gente contar a piada. Mas, enfim, galera, se você gosta de coma pra evoluir, deixa já o seu likeão. Se inscreve no canal. Lembrando que isso aqui foi uma sugestão de vocês no último vídeo de coma. Então é muito importante vocês comentarem aqui embaixo algo que vocês querem ver aqui dentro do Minecraft. Mano, eu achei essa ideia sensacional e trouxe o mod sensacional também. Além de adicionar os insetos, hein? Está numa dimensão insetívora, podemos dizer assim. E aí, Speed? Oh, Speed até que combina com uma larva, né? Porque ele é tão insignificante pra mim. Cara... Mano, se você não fosse da mesma espécie que mim, eu ia te bater. Mano, pior que ele peidou pra falar isso. Ele até se assustou porque eu sou tão feio do Jackson. Não é não, eu descobri uma coisa legal. Olha só, Loki. Tá vendo aqui essa larva aqui na minha frente? Ah, tô vendo. Olha só. Você comeu ela? Quê? Não, eu pulei em cima dela. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Pule em cima de mim. Nossa, ela é nojenta, mas ela dá uma náusea. Ah, tá. Tu doidão. Você não dá não, Speed. Mano, caraca, que da hora, velho. Nossa, mas a... Oh, Speed, vai acabar com todas as nossas espécies. Oh, louco. A extinção. A extinção. Vai sobrar só nós. Oh, tem uns insetos ali embaixo, tá vendo? Ali, ó. Será que eles são maiores que a gente? Nossa. É a larva azul. Ai, fiquei... Ai, tô cego, tô cego. Tem poderes ali, tem poderes. Oh, Speed, vamos junto, vamos junto. É a caixa da larva. Nossa, o poder é pular em cima deles. Nossa, que isso? Ai, eu tô cego. Mano, ela me deu cegueira e náusea. Como assim? Que isso? Que bicho doido, velho. Caraca, galera, que doido... Mano, vocês já viram que vai ser animal essa nossa aventura. Foi você que pegou ou fui eu? Foi você. Então, vou pegar. Vou pegar, galera. Eu vou evoluir. Mas a gente já vai deixando o seu like se você me deixou até agora, porque é muito importante. Mano, eu virei a mosca. Só que a mosca é muito ruim, galera. Tipo, ela tem algum bug que fica toda hora fazendo... Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô noidão. Ai, eu fiquei cego. Você me deixou cego. Mano, enfim, galera. É horrível, é horrível. Calma, calma. É muito ruim. Essa mosca é péssima pra virar. Não foi uma boa evolução, não, Nequinho. Foi uma péssima evolução. Vamos procurar outro monstro pra gente pegar. Que a gente pode considerar monstro, né? Porque isso aqui não é animal, velho. Isso aqui é monstro pra mim. Pelos tamanhos que os bichos são, é monstro, mano. É insetão. Todo inseto é nojento, né, velho? Pior que é mesmo, né, velho? Pior que é mesmo. Eu tenho muito nojo de inseto, cara. Eu não tenho medo de aranha, porque aranha não é inseto, sabia, Speed? Não, não é um inseto. Não, a aranha é aracnídeo. E aracnídeo não é inseto. É outra classificação, entendeu? É, aracnídeo é a mesma da aranha, do escorpião e tudo mais, entendeu? Nossa, mano, tem muito inseto lá embaixo, cara. Olha isso. Vem comigo. Ai, você pulou dentro da água. Nossa, pulou mó bem. Tem um besourão atrás de tu, cuidado. Eu tô com medo de pular e dá errado. Pula! Cai. Cadê o Zequinho? Vem, Zequinho. Siga a gente. Tô chegando aqui. Eu vi um negócio interessante. Ah, mais interessante que isso aqui que a gente tá, mano? Pelo amor de Deus, não tem como. É impossível. Cara, olha a quantidade de inseto que tem aqui, galera. Tem muito inseto. Ô, Loco. Hã? Olha qual inseto eu peguei agora, cara. Cadê? Cadê você? Cadê você? Vai, vai, vai. Vira, vira, vira. Quero ver, quero ver. Vou virar, hein? Quero ver. Olha o inseto que eu peguei. Ah, ele consegue voar. Ele é uma libélula agora. Que da hora. Não consegue voar. Não consegue? Então é uma libélula... Ai, tem um bicho de luz querendo brigar comigo. É um vagalume. Sai daqui, ô bichão. Sai daqui, ô vagalumezinho. Olha que da hora, gente. Nossa, o bicho pegou o Jack e ele levou ele pra cima e soltou. Cadê, cadê? Vé, é o Sonic. Jackson, corre daí, Jackinho. Deixa eles pegarem. Ah, Jackson. Mano, eu tô vendo que o reino animal aqui é bem violento, pra ser bem sincero, hein, galera. Bem violento. Eu sei que na pré-história, no período Carbonífero, existiam insetos gigantes. Tinha a Meganeura, tinha a Artropleura. Só que aqui tem muito mais insetos gigantes. Muito mais insetos com vida. Eu tô ligado que tem umas aranhas gigantescas aqui que tem muita vida. Tipo, é bote pra caramba. Então a gente vai tentar enfrentar nesse vídeo aqui. E se você tá ansioso, comenta aí embaixo se você gosta de insetos ou não. Eu, sinceramente, odeio. Mas sei que tem muitas pessoas que adoram insetos, mano. Eu, pessoalmente, já conheci bastante pessoas que tinham insetos dentro de casa. Bastante. Tipo, tem coleção de insetos. Tipo, aquários de insetos. Eu, eu acho nojento, tá ligado? Barato, então, pra mim, é o inseto mais nojento que tem. Ah, fala comigo. Eu achei um negocinho cheio de formigas vermelhas. Cadê, cadê? Ah, tô vendo. Você tá dentro da terra aí? É, tem uma caverna aí. Ah, tô vendo. Ah, as formigas de fogo. Vou tentar matar elas. Calma aí. O problema é que eu acho que elas dão um dano. Eu tô indo longe. É, então. Eu acho que elas dão um dano se eu atacar uma. Ah, elas são bem fortes, Nekio. Calma. Calma. Nossa, elas tacam fogo. Morri. Mas eu matei ela. Mas eu morri. Mas eu matei ela. Então, isso que conta, galera. Na evolução da vida é assim. Galera, eu estou aqui de novo e dessa vez eu não vou me distrair, não. Vou dar dois tapas logo nessa. Ah, ela é muito forte. Matei. Mas pelo menos matei. Nossa, quase que eu morri pela segunda vez. É porque tem pouca vida, galera. Tem dois corações. Mas vai, me respeita aí. Me respeita aí. Mas vamos lá. Ai. Eu tô dando pra cá. Ai, Jackson. Não traz olhos pra cá, não. Nossa, ela tacou fogo ali. Tu viu? Ai, eu tô com o coração e meio. Mano. O que é que tem subida? Eu vou virar ela em 3, 2, 1. We're all. Can't roll the stories. Olha só. Virei uma linda formiga de fogo incandescente. parecendo uma fênix igual o Jackson Blade quando parece um cachorro manco. Ó. Ai, que top. Jackinho, eu tô na segunda estágia da evolução. Ah, o Speed também virou. Eu também. Ah, o Speed. Só que não dá pra passar muito bem aqui, né? Ela é bem grande, assim. De novo, não. Ok, você sabe qual é a regra dos insetos? Qual que é a regra dos insetos? É matar ou morrer. Ah, mas isso é a regra de qualquer animal, não? Ah, é mesmo. Não é. Eu amo como se fosse a regra do só do inseto. Olha o Speedão, já botou um bloquinho ali. Mas como é que... Dá pra você subir logo, meu amigão? Porque senão não dá espaço pra duas formigas aqui dentro. Ah, eu não consigo. Vocês estão ligados que tinha uma saída do outro lado, né? Ah, a gente tá preso, Jackinho. A gente tá preso. Vem cá, vem cá, ó. Ó, ó, ó. Vem cá, vem comigo. Ah! Nossa, o Jackson... Não é uma formiga aqui, não. É uma formiga nossa. O Jackson passa por aqui. Todas as formigas vão atrás dele, né? Ele morreu. Ele morreu! Boa, a formiguinha! Mas vamos pra onde eu tava indo. E vocês chegam na saída. Vocês viram à esquerda. Nossa, mano. Agora que eu vi. Ó, tem uma formiguinha morrendo aqui. Ô, mas é o maior caminho de formiga isso aqui mesmo. Pelo amor de Deus. É verdade, hein? Foi burro o que eu falei, hein, galera. Retiro o que eu disse aí. Mano, saí, galera. Você conseguiu matar a mosca? Mas virar mosca é ruim. Nossa, mas... Nossa, mas o Speed virou uma mosca. Fiquei pequenininha. Tem menos vida, fala a verdade. Tem dois coraçãozinhos. Então, é pior. Ai, eu vou morrer. Ai, cuidado com a formiga, cuidado com a formiga. Ai, meu Deus. Sou eu. As moscas que matam. Será que é a mosca que mata a formiga ou a formiga que mata a mosca? Acho que as duas nem se batem. É. São parceiras, são xará. Eu nunca vi mosca conversando com formiga, não. Mas tudo bem. Se elas são xará, eu não sei. Tá, bora andar. Vamos ver aqui um próximo inseto pra eu evoluir, galera. Estamos aqui de formiga de fogo. Eu não sei se existe formiga... Nossa, esse bicho aí não. Esse bicho aí parece muito grande pra gente no momento, galera. Vamos dar a minha volta. Ai, tem um grilo aqui. Ai, que nojo. Vamos dar a minha volta, porque a gente não quer mexer muito bem com esse bicho aí, não. Sai de perto. Sai de perto, besoreão. Tá, agora, qual que é o inseto que combinaria pro próximo nível? Depois dessa aqui. Você sabe, Jaquim? Ah, depois de uma formiga. Um vagalume? Ah, mas o vagalume eu acho que tem menos vida que a formiga, não? A formiga é conhecida como um inseto que tem muita força, sabia? Tanto que elas conseguem pegar, tipo assim, coisas enormes pra levar pro formigueiro. É muita, muita força mesmo. Acho que é 50 vezes o seu corpo preso. Ela é... Preso? Ah, elas são presas? Não, sabe o que eu acho que é a formiga? Ela é parecida comigo, porque eu sou muito forte. Não parece, galera. Se você ver minha foto, você olha meu braço e fala... Ah, ele não é tão forte assim. Mas se você olhar por dentro, mano, a força é igual um... Um Goku, cuidado. Ela tá atrás de tu, ela tá atrás de tu. Speed! Ai, ai, eu sou uma... Morreu. Será que essa aqui é boa pra evoluir? Vamos ver. Não sei se é boa pra evoluir. É, essa aqui já tava morrendo. É bom pra aproveitar, né? Nossa, mas essa aqui são vagalumes. Eu acho vagalume um bicho muito inútil na natureza. Porque se a natureza você tem que se esconder... Nem que não faz muito sentido você se esconder sendo um vagalume, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos tentar evoluir para o próximo nível, galera. Vamos ver. Entra aí. Olha só! Mano, virei um vagalume. Só que eu não consigo brilhar. Mas você não tá acendendo. Ele não voa. Mano, mata esse bicho aí, pelo amor de Deus. A Liberola tem alguma coisa contra mim, né? A Liberola tá contra o Speed. Ah, acho que a gente percebeu que a Liberola come mosca, ô Speedão. É mesmo. Imagina se fosse um sapo. Nossa, imagina se tivesse sapo aqui nesse jogo. Oh, sabe o que me lembrou? Me lembrou um filme que eu assisti recentemente. Muito bom, galera. Tanto que o personagem principal é o mesmo de Maisie Runner. Exatamente, aquele ator é muito lindo. Quer dizer, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Qual que é o nome dele? Dylan Aldrich. É mesmo esse o nome mesmo? É, pior que é. Olha, acho que é esse bicho que faz o barulho do... Oh, ele mesmo. Quando a gente começou, a gente não sabia qual que era esse barulho. É do... Ai! Olha o louco! Nossa! Da Vespa! Vespa assassina! Nossa, eles vieram em bando! Eles vieram em bando! Sai, Vespas assassinas! Matei uma... Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Não vai mexer comigo! Ah, eu sou o... Qual que é o nome dele ou eu expedi o nome do cara? Dylan Aldrich. Eu sou o Dylan Aldrich. Dylan Aldrich, Lach Jr. Enfim, galera, como eu tava falando, tem um filme que é Love and the Monsters. Em português, eu acho que é Monstros Assassinos. É, porque muda geralmente. Mas, em inglês, é Amor e Monstro. É basicamente um filme onde o mundo inteiro meio que teve um problema com bombas nucleares e os insetos ficaram gigantescos. Não somente os insetos, mas os sapos, os anfíbios também e os répteis também, galera. E esse filme é muito top porque os humanos teve que começar a viver embaixo da terra porque o tamanho dos insetos era tão grande que comia os humanos com muita facilidade. Sem contar também que não tinha tecnologia, um monte de coisa, porque deu problema lá com a bomba nuclear. Mano, é muito top esse filme. Literalmente é muito top. E tem umas cenas muito legais deles fugindo de inseto, galera. Tem umas lacraias muito loucas lá atacando eles. Muito loucas mesmo. Ai! Galera, errou. Entrei num veco sem saída. Entrei numa dimensão aqui que é a dimensão da morte, galera. Me ajudem! Mano, entrei numa dimensão que tem muita aranha. A gente tem que andar junto, a gente tem que andar agrupado, galera. Vocês estão muito separados. Tem que andar junto. É que eu morri, né? É que eu morri também. Galera, eu tô aqui... Mano, tem umas traças aqui. Ah, ela me pegou. Me ajuda. Mano, tem uma traça presa em mim. Tem uma traça presa em mim. Ela tá sugando minha vida. Loki. Alguém me ajuda. Bate aqui na minha cabeça. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê o Loki? Cadê o Loki? Cadê o Loki? Cadê o Loki? Aqui, aqui, aqui. Ah, ela foi pra tua cabeça. Saiu, saiu. Ah, ela é boa. Ela dá vida ou ela tira vida? Eu não sei lá. Eu quero ela agora. Ela dá vida. Ela dá vida, eu acho, galera. Mano, ela é tipo uma traça do bem. Cara, eu tinha entrado numa dimensão ali na frente, galera, que tinha um monte de aranha. Aranha é bom pra gente evoluir pro próximo nível, né? Vamos matar uma aranha. Aqui, aranha. Olha, eu acho que eu tô desenvolvendo arachnofobia, velho. Será, ó? As aranhas daqui, velho, começam a vir e pular em cima de você. Parece que elas estão escalando você, velho. Nossa, é muito difícil bater nessa aranha, velho. Uh, agora que eu vi. Esse vagalume tem poder de empurrada. Tá vendo ali? Joga longe, aranha. Tá vendo ali? Ah, mas aí duas é sacanagem, né? Duas é sacanagem ali, assim, duas de uma vez só, né? Boa. Matei uma. Deixa eu matar essa, deixa eu matar essa. Boa, matei. Galera, agora eu vou evoluir pra aranha. Vamos ver qual que é o nível de uma aranha dentro do Minecraft em 3, 2, 1 e... Por que que eu não consigo mover aqui? Ah, é o espaço. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Olha só que to... Ué, por que que eu vim diferente? Que medo. Não sei, só sei que eu vou tentar também. Eu virei uma aranha maior. Sei lá. Nossa. Eita, o que foi isso? Acho que foi aquele bicho ali, olha lá. Tá explodindo. É esse bicho aqui, socorro. É o besouro bomba. Acho que ele solta peido, igual o Jackson. Eu não solto peido. O Jackson solta cada bomba. Solta mesmo, Jackinho. Vem vem, filho. É você que é o... Me falaram que na BGS o Jackinho era o rei do destruidor de quartos. Ele só soltava o Spoon e destruía tudo. Primeiro, na BGS todo mundo ficou com o quarto e eu dormi na sala. Segundo... Para de ser mentiroso, Jackson. A galera vai acreditar nas suas mentiras. Não tem nada disso, não. Primeiro, não acredite... Não acredite nas mentiras do Jackson. O Jackson, eu solto um Spoon fedorento. Quem solta Spoon é o Loki. Pior que eu solto mesmo. Pior que eu solto um Spoon fedorento, mano. Vem cá, vem cá. Me siga, me siga, me siga, galera. Quebra vocês? Mano, encontrei um lugar mó bonito aqui. Ai, caí. Ih, agora eu não consigo subir. Ih, rapaz. Espera aí. Caba, caba, caba. Mano, a aranha não consegue escalar não. Que a aranha é bosta essa aqui que não consegue escalar um simples negocinho. Me ajuda aí, me ajuda aí, Speed. Quebra aí. Pera, eu não consigo entrar nos blocos aqui. Ai, é muito difícil ser uma aranha no Minecraft, galera. Você não escala, mano? Não. Pior que não, velho. Seu maranha... Ai, tem que quebrar o outro também. Maranha pôde. Calma aí, deixa eu pegar esse bloco aqui. Colocar aqui, beleza. Ó, me sigam aqui. Vou dar a volta, galera. Mas, ó, me sigam. Mano, tem um negócio da hora aqui na frente, ó. Ai, fiquei preso na teia. Cuidado pra não ficar preso na teia. Olha que top é isso aqui, velho. Olha isso aqui. Mano. Nossa. Parece um, sei lá, um cenário pós-apocalíptico. Pior que parece. Um cenário pós-apocalíptico, que quer dizer que só vai ter Speed no mundo. Vai ser um cenário pós-apocalíptico isso pra mim. Não, aí seria um paraíso. Ah, paraíso pra quem? Só se for pra tua namorada. É. Pra minha namorada e pro loco. Pra mim, não. Por incrível pra esse, galera. O Speed é o único que namora aqui. Então, isso dá certeza pra mim e pro Jackson que a gente só não encontrou a pessoa perfeita. Porque a pessoa mais esquisita tem namorada, né, Jackson? E a gente tá aqui solteiro. Exato. Olha só pra isso, loco. Tem um grilinho aqui. Tô vendo. Eu vou tentar matar, velho. Calma aí. Vocês vão conhecer agora o bote da Viúva Negra. É o bote da Viúva Negra. Ah, meu. Speed, para. Vai pro outro. O Speed parece o que fica roubando meus moffits. Você tá ajudando, Jack. Vocês perceberam o meu efeito sonoro do bote da Viúva Negra? Eu sempre vi isso aqui. Você já fez tantas vezes essas coisas daí que eu fico tipo... Olha aqui. Eu tava no cenário da vida real. Eu tinha prendido o grilo na teia. Ah, mas o grilo não fica prendido na teia, eu acho. O Speed. Eu posso voar, loco. Eu posso voar. Não. Tá, vai. 3, 2, 1 e... Grilinho feliz. Agora eu sou o grilo. Como é que você tá voando, loco? Ué, clicando em espaço, eu vou. O meu não tá voando. Ah, vocês são problemáticos. Eu acho que eu já sei. É que na família dos grilos, existem os grilos mais bonitos. Né? Os mais bonitos são os que voam. Ah, eles ficam terrestres, entendi. Os bonitos ficam na terra. Os três que voam. É o contrário, Jackson. Não muda meu assunto. É o contrário. Os mais bonitos é o que voam. O contrário é o mesmo. A resposta é diferente, porque a minha certa é só errada. Não, não. Não vem com a sua, não. Olha eu voando, galera. Ô, me lembrou um filme chamado Grilo Feliz. Quem já assistiu, comenta um aí embaixo. Aposto que ninguém assistiu, mas tipo assim... Ah, tô conseguindo voar agora. Vai ter três pessoas. É sério, eu? Mano, o filme é mal famoso, velho. Grilo Feliz. Você nunca viu? Bem famoso mesmo. Foi dirigido por Brad Pitt. Ué, bem famoso. Três pessoas viram. Eu, o dono do filme e o ator do filme. Tem uma viúva negra aqui em cima mesmo, Loki. Aonde, aonde, aonde? Ih, rapaz. Aqui, ó. Aqui. Ô, ela tá tentando dar o bote. Quem vai pegar ela? Quem vai pegar ela? Quem vai atacar ela? Eu não. Eu não mexo com a viúva negra, não. Eu vou atacar, eu vou atacar. A viúva negra mata o próprio marido. Quer um bicho ruim? É matar o próprio marido. Já passa? Ai, bate, sai. Aê, matei. Que nojo. Boa, Jackinho. Aê, peguei. Vira a famosa viúva negra. Viúva negra poderosa. Ó. Vai, Jackinho. Ó. Vem que o Jackson... Tem bem menos vida. O Jackson combina com a viúva negra, porque ele é igual ela, uma cascavel cheio de veneno escorrendo. Ah, Loki, mas cascavel é cobra. Não, não, é porque a viúva negra é considerada uma das aranhas mais traiçoeiras. Ela chama o próprio marido, namora, fica de tiki, 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 tiki. Depois que fez o tiki, 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 ela mata o próprio marido com tchá, tchá, tchá. Nas costas. Entendeu? E o tchá, tchá, tchá. Exatamente, tchá, tchá, tchá. Quer ver como é isso daqui? O tchá, 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 mata todo mundo, filha. E aí você... Eu achava que era louvadeus fazer isso. Os louvadeus também, louvadeus também. Por isso que eu falei que combina com o Gil, porque o Jackson é traiçoeiro, Speed. Ele é meio cobra... Meio cobra-nagem. Ele fica soltando os podes da galera nos vídeos. Eu soltando os podes da galera? Fala o cara que começou me apresentando como o cara que não beija ninguém. Ué, mas você realmente não beija ninguém, não menti em nenhum momento. Galera, ó, o Jackson, ele tem um problema que ele não beijou até hoje. Não é um problema, na verdade. É uma solução, porque quando ele beijar a primeira vez, vai beijar e já vai morrer, porque vai estar nos 80 anos, mas enfim. Ele até agora tá procurando um... Deixa eu falar, porque sou eu que tô falando. E você veio com argumento baixo, argumento chulo contra mim. Não, pistolei não. Cadê vocês que eu vou meter uma porrada em você? Oh, aqui tem um monte de... Vem cá ver, vem cá ver uma coisa legal. Mudando de assunto, galera. Daqui a pouco eu falo do assunto do Jackson e não pegar ninguém. Mas olha só, que da hora aqueles bichinhos ali. Eles ficam dançando, parece até Lady Gaga é a Aston Villa. Eles andam juntos... Ai! São mosquitos? Sei lá. Eu acho que são mosquitos, ô Speed. É mesmo, né? Ô, os mosquitos também é um bicho chato, hein? Mosquito, aranha... Não, mosquito, barata e mosca, mano. Pra mim é o top 3 de insetos chatos. O top 3. Qual é o top 3, Speed? Não vale falar de Axon. Ai, então é o Penelongo... Penelongo? Você chama o mosquito de Penelongo? É, tem mosquito e Penelongo. Ah, qual é a diferença? O mosquito... Peraí. É a mesma coisa. Não tem, é mesmo. Qual que é o teu, Jackson? O teu top 3 de insetos mais nojentos? Mais nojento não. Mais chatos. Mais chatos e asquerosos. Ah, tá. Asquerosos, barata. Depois, mosquito. Mano, encontrei um negócio top aqui. E por último... Ah, pra falar. Encontrei uma casa. Encontrei a casa da Tarantula Brother Mother. Galera, esse é o boys, mano. Aranha. Encontramos a casa do boys. O boys da aranha poderosa. Jackson, termina só a sua frase. Só pra a galera não comentar que eu cago pros outros. Porque geralmente eu sempre faço isso nos vídeos. Eu pergunto e depois eu cago. Então, qual que é mesmo? Aranha? Não, primeiro... Tá, enfim, vamos lá. Vamos entrar. Primeiro é barata, depois é o mosquito. E por último é aranha. Aranha da inseto, ô burrinho. Ô, cadê você? Mas agora aí. Olha só, galera. Ali dentro vai ter a Tarantula Mortífera. Ela é conhecida como... Ai, que agonia. Por que o Jackson tá de mosquito, velho? Eu sou um mosquito. Mate você, mosquito. Tá, ô Speed, vai você primeiro pra ver o que tem lá dentro. Eu? Por que eu? Porque você é o grilo feliz. Ai, eu não passo na porta. Eu não consegui... E agora? Como é que a gente vai conseguir se a gente não consegue nem passar pela porta? Vai ter que quebrar a porta. É mesmo, hein? Nossa, você é quase um gênio. Você pensou isso sozinho, Jackson Blade e gênios? Tive que pensar, né? Os caras estavam sem respostas. Ô, Loco, você consegue voar? Eu consigo voar? Então, voa até aqui, ó. Ela tá lá em cima? É bem no meio. Ah, ela tá... Nossa Senhora. Galera, ela tem 300 de vida, só pra avisar a todos. E ela parece ter um campo de força em volta dela. Então, quer dizer que ela é mais forte do que eu esperava. Então, galera, deixa o seu like, porque agora a gente vai desafiar a aranha-mãe. A aranha poderosa. A aranha gigantesca. Com os dentes desafiados. Ah, né? Tem dentes? Não, né? Tem presas, se não me engano. Presas, né? Presas de elefante. Então, beleza. Vamos lá, Jaquinho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a estratégia pra vocês, vocês vão ouvir e vão fazer exatamente o que eu tô pensando, beleza? Tá bom, deixa eu só mudar pra outro animal, porque eles aqui têm pouquíssima vida. A estratégia é a seguinte, Jackson. Você vai pular no pescoço dela e vai botar suas presas de veneno. O Speed vai pela frente, chamando a atenção dela, e vai ser a isca. E eu vou ficar aqui de cima, só olhando e vendo como vocês vão sair. Peraí. Eu gostei da ideia. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai lá. Não, eu não, eu não. Bala aqui. Eu não. Vamos lá. Meu Deus. Vai, vamos lá. Vamos junto. Vamos junto. Eu não tô querendo bater nela. Nossa, não dá pra bater nela. Ela dá dano em mim. Ah, não. Foi vocês que me deram um golpe, né? Que eu sou foda. Como é que dá dano nela? Eu acho que eu já sei, galera. Eu acho que só dá dano com flecha, eu acho. Você pá. Será? É, eu acho que sim, galera. A gente vai ter que dar aquela famosa Game Mode 1 e tal, de pegar uma arma, uma flecha, mas a gente... Não, não seja problema, louco. É, exatamente. Porque a gente não tava preparado pra enfrentar uma aranha moda. É mesmo, hein? Deixa eu testar aqui pra ver, ó. Ih, é mesmo? É mesmo? Então me dá aí, então, uma arma. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó. Ô, mas pior que ela não tá batendo, ó. Acho que ela é de boa. Ai! Meu Deus! Isso que eu falei! Calma, calma, calma. Todo mundo no Game Mode 0, né? Todo mundo no Game Mode 0, né? Todo mundo no Game Mode 0, né? Eu já preciso atacar ela. Mano, eu não tô vendo nada, não tô vendo nada. Ataca ela, ataca ela. Manda a flechada. Mano, ela tem um pedo. Um pedo de fedorento? Ai, é o pedo do Jack. Ai, Jackson Blade! Esse seu pedo é motífero! Imagina o Tufik, então, que ele come repolho. Não, não fala dele. A aranha vai ficar mais puta ainda quando falar dele. É mesmo. Ó, tá vendo que ela tá soltando umas mini aranhinhas aí também? É, eu tô... Agora é pra bater, agora é pra bater. Boa, mete a porrada, mete a porrada. Desce a mão nela. Desce a mão na tarântula. Ai, ai, ai. Pega ela. O Jack Cobaya, você conseguiu? Ah, ela me envenenou. Alguém me bateu. Acho que você que me envenenou. Foi o Jackson. Tem esse poder de envenenamento. Eu tô correndo, não tô me embatindo. Vai, Loki. Mete a porrada nela, espadada. Vai, vai, mata ela. Ela vai conhecer o Grilo Feliz. Botou um hit. Matei. Uh, a Loki. Olha ela. O que é isso? Vou pegar. Mano, ela tá gritando. Nossa. Olha, ela dropou um ovo. E dropou uma camisa. Pera aí, uma camisa pra você vestir? Aqui, ó. É uma camisa do Homem-Aranha? Homem-Aranha, Homem-Aranha. Homem-Aranha. Mano. É, me dá essa camisa aí que eu quero ver. Pega aí, pega a camisa do Homem-Aranha. Ô, esse ovo aqui dá pra quebrar, não? Acho que não, né? Deve dar, mas deve ser com picareta. Galera, vem aqui fora. Vem aqui fora que eu vou mostrar pra vocês agora a transformação final. Vocês têm que me chamar de líder. Na verdade, eu quero ser chamado de rei. Ou Imperador Loki. Ou talvez Imperador Loki Bonito das Trevas. Ou o Loki Gostoso, Bonito e Lindoso. Ou talvez só o Loki, se vocês quiserem. Mas eu... O Loki é legal. Ai, de todos que eu falei, você só quer o Loki. É. O Loki é o que menos combina comigo. Eu acho que o Loki Gostoso é o que mais combina, mas é... Essa é a opinião minha. Vai, ó. Em 3, 2, 1... E... E aí, Jackson Blade. Conheça o poder. O poder do Loki. Fala, Fiote. Peraí, mas você não vai me matar não, Loki. Eu sou da sua família. Aqui, ó. Eu acabei de... Eu acabei de fazer o poder do Loki Aranha. Ele falou, fala, Fiote. Você não tem medo de mim, Jackson Blade? Eu sou o Aranha. Sou da sua família. Fala, Fiote. Toma o ataque da... Da Aranha. Galera, só tem uma coisa... Uma coisa meio problemática dessa Aranha aqui. Sabe qual é? Ah, qual é? Ah, eu tô tendo uma no dano do meu próprio veneno. Sai! Deixa eu ver o veneno dele. Receba do seu próprio veneno. Ah, agora ela tá certa. Antes ela tava ao contrário. Eu tava apertando no W, ela tava indo pra trás. Eu tava apertando no S, ela tava indo pra frente. Que? Tá legal? Tava ao contrário a cabeça dela, mas agora... Agora tá certo, agora tá certo. Ô, esse veneno é mó bom, porque fica com um Poison embaixo, ó. Nossa! Fica aí pra ver. Dá dano, ó. Fica aí, Jackson, pra ver. O Speed já tá ali, ó. Vai dar um danão, Loki. Mano, dá um danão. Olha o Speed já morrendo, ó. Olha lá. Com o poder. Tira três corações, velho. E agora? Mano, é o poder... Que isso, Jackson? Como você usa... Vai sem querer. Usar um poder de arco e flecha para uma Aranha tão letal. Agora você mexeu com Aranha Rei. Cadê você? Cadê você? Tô aqui, ó. Cadê você? Cadê você, Jackson, Blade? O Jack já meteu o pé, Loki. O Jack já foi embora também. Olha lá. Olha lá. Que covarde, galera. Que covarde. Mas, enfim, galera. Espero que tenham gostado desse coma insetos pra evoluir diferente. Pra falar, nunca vi um coma tão diferente como esse. Então já vale o seu like, vale a sua inscrição, vale o seu sininho, vale o seu membro, vale o seu dislike também. Se você não gostou. Mas, enfim, eu vou indo nessa. Beijo. Eu falei tchau e fui. É nóis.